Faltando pouco mais de 30 dias para o Natal 2020, o Mercado Central de Teresina já está recheado de opções decorativas pela passagem da data. Os materiais são os mais criativos possíveis. E o Natal regional é lindo e também marcado pela originalidade. Um mostruário que fica logo na entrada do Mercado Central, presépios, anjos e árvores de Natal. A época da chegada do Menino Jesus se aproxima. Que tal fazer a tradicional decoração de Natal com produtos piauienses? Produtos que são a nossa cara. A técnica em enfermagem, Joyce Gomes e a filha Ana Clara, estavam admirando o presépio feito de bucha, barbante e estopa. Eu achei bem criativo, né? Porque de uma coisa tão simples que é de uma bucha, se faz uma obra de arte tão linda como a gente está vendo aqui. E a criatividade é tamanha, porque você chega até ele tocar. Eu gostei, foi do anjo, que ele está assim de ar forçado, mas eu gostei muito do ele. Uma volta nos boxes e se encontram várias opções de peças. A casinha do presépio, que é feita de palha de carnaúba, a estrela de barbante e talo de buriti. Tempinhas, bola de barbante, presépio de sisal, a guirlanda tempinha, talos de planta. Ainda no mês de novembro, as permissionárias estão felizes com as vendas. A artesã Nalvinha vendeu boa parte das peças natalinas. Tinha muita peça de natal hoje. Na realidade, todo dia tem muita peça de natal. Só que hoje, graças a Deus, pela manhã eu vendi tudo. Para artesãos, consumidores sempre se dirigem ao mercado em busca dos produtos made in Piauí. O que eu digo de novidades? São arranjos diferentes, são aves com laços diferentes, são festões, são guirlandes. Só que as novidades são essas. A gente faz, cada ano, a gente faz algo diferente, é um modelo diferente. Esse algo diferente que a Nalvinha acabou de falar, a gente pode ver em vários estandes. Mas eu vou dar um exemplo aqui, esse aqui é um suplá, ele é colocado embaixo do prato, na mesa, durante uma situação de festa, ou de um jantar, ou um almoço. Ele foi transformado em uma guirlanda, esse aqui é de palha, e ele foi transformado em uma guirlanda que você pode colocar na árvore de natal, na parede também, decorar onde a pessoa desejar. A criatividade, nesse caso aqui, foi da Karina. Karina, época de natal a gente tem que criar, né? O que você acha desse natal feito no Piauí, com essas peças? Ah, eu acho muito bom, né? Como você falou, a gente tem muita criatividade, do que a gente vai pensando, a gente vai criando, como você viu. Valor agregado, produtos naturais que tanto representam o nosso estado, e ainda por cima, ajudar os nossos artesãos. Sem falar em um natal com personalidade piauiense. Opção tem bastante. www.apart.com.br E aí Legenda por Sônia Ruberti